Descrição técnica do código de problema OBDII, comunicação perdida com o módulo de controle do motor de acionamento, DMCM, o que isso significa, este é um código genérico de problemas de diagnóstico do sistema de comunicação que se aplica à maioria das marcas e modelos de veículos, incluindo, mas não limitado a, Toyota, Ford, Chevrolet, Hyundai e Honda, este código significa que o DMCM, módulo de controle do motor de movimentação, e outros módulos de controle do veículo não estão se comunicando, o circuito usado com mais frequência para comunicação é conhecido como comunicações do barramento da rede de área do controlador ou, simplesmente, barramento Ken, sem esse barramento Ken, os módulos de controle não podem trocar informações e sua ferramenta de verificação pode não conseguir obter informações do veículo, O DMCM também pode ser chamado de conjunto inversor-conversor, o DMCM se comunica com o computador do motor PCM para determinar como os motores de acionamento devem ser usados, conectados às baterias do veículo como motores de acionamento, junto com o motor a gasolina como fonte de alimentação dupla, ou como geradores que carregam as baterias conforme o motor a gasolina impulsiona o veículo ou durante a desaceleração e a frenagem, conhecidas como frenagem regenerativa, as etapas de solução de problemas podem variar dependendo do fabricante, Tipo de sistema de comunicação, número de fios e cores dos fios no sistema de comunicação, sintomas Os sintomas de um código de mecanismo 010 podem incluir, luz indicadora de mal funcionamento, 1000, acesa, indicador de aviso híbrido aceso, o veículo não pode dar partida ou correr, causas, normalmente, as causas para a definição deste código são, Aberto no barramento quem mais circuito, aberto no circuito de barramento quem, curto circuito a energia em qualquer circuito de barramento quem, curto circuito a terra em qualquer circuito de barramento quem, raramente, módulo de controle com defeito, procedimentos de diagnóstico e reparo, Um bom ponto de partida é sempre procurar boletins de serviço técnico TSB para seu veículo específico, seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante e pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico Primeiro, observe se existem outros códigos de falha de diagnóstico, se algum deles estiver relacionado a comunicação de barramento ou bateria, ignição, faça o diagnóstico Primeiro, sabe-se que existe um erro de diagnóstico se você diagnosticar o código 010 antes que qualquer um dos códigos básicos tenha sido completamente diagnosticado e descartado Se sua ferramenta de digitalização puder acessar códigos de falha e o único que você obtiver de outros módulos for o 010, tente se comunicar com o módulo DMC Se você pode acessar códigos do módulo DMC, o código 010 é intermitente ou de memória, se não for possível se comunicar com o módulo GPCM, o código 010 que os outros módulos estão configurando está ativo e o problema está lá agora A falha mais comum é perda de energia ou terra, antes de prosseguir, uma palavra de cautela, este é um sistema de alta tensão, se os avisos não forem atendidos e, ou as etapas do fabricante para proteger e diagnosticar não forem seguidas É muito provável que ocorram danos ao veículo e podem causar ferimentos, danos pessoais a si mesmo, se não tiver certeza de qualquer etapa do diagnóstico, é altamente recomendável que você deixe o diagnóstico deste código neste sistema para alguém que tenha recebido treinamento sobre ele Verifique todos os motivos do módulo DMC, localize onde os pontos de fixação do solo estão no veículo e verifique se essas conexões estão limpas e estanques, se for necessário, retire-os Pegue uma pequena escova de cerdas e uma solução de bicarbonato de sódio, água e limpe cada uma delas, tanto o conector quanto o local onde está conectado Se algum reparo foi realizado, limpe os códigos de problemas de diagnóstico de todos os módulos que configuram o código na memória e verifique se o código 010 retorna ou se você consegue se comunicar com o módulo DMC Se o código não retornar ou a comunicação for restabelecida com o módulo DMC, é provável que os fusíveis conexões sejam o seu problema Se o código retornar, localize as conexões de comunicação do barramento que em seu veículo específico, principalmente o conector do módulo DMC Desativar o sistema de alta tensão após todas as precauções e procedimentos de segurança dos fabricantes Em seguida, desconecte o cabo negativo da bateria antes de desconectar o conector no módulo DMC Uma vez localizado, inspecione visualmente os conectores e a fiação Procure raspagem, fricção, fios desencapados, manchas de queimadura ou plástico Derrete dose para os conectores e inspecione cuidadosamente os terminais As peças de metal dentro dos conectores Veja se eles parecem queimados ou têm uma tonalidade verde indicando corrosão Use limpador de contato elétrico e uma escova de cerdas plásticas Se for necessária a limpeza dos terminais, deixe secar e aplique graxa de elétrica de silicone Onde os terminais entram em contato, reconecte todos os conectores, limpe todos os códigos Se a comunicação ainda não for possível ou você não conseguiu limpar o código de falha o 0110 A única coisa que resta a ser feita é procurar assistência de um diagnosticador automotivo treinado Pois isso pode indicar uma falha no módulo DMCM ou possíveis problemas de fiação com o sistema de comunicação do barramento Quem, os módulos DMCM devem ser programados ou calibrados no veículo para serem instalados corretamente Obrigado por assistir!